Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. E o corpo de um homem foi abandonado em um terreno baldio, no Santa Etelvina, na zona norte da capital. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Bruno. Pois é, um homem ainda não identificado foi encontrado morto nessa área de mata, aqui na rua 1º de Janeiro, com Paxiúba, na comunidade Veracruz, no Santa Etelvina, na zona norte da capital. Foram os próprios moradores que viram o corpo e acionaram a polícia. De acordo com a perícia, no corpo havia sinais de estrangulamento, agressão física e tortura. O homem estava com os pés e mãos amarrados e estava enrolado com papel plástico. O presidente do bairro foi quem isolou a área. Um vizinho aqui, que a rota ia pegar a mulher dele 3 horas da manhã, ouviram os cachorros latir e falaram que tinha um carro parado. Mas só que não identificaram, ficaram com medo disso aí. Aí, por volta das 6 horas da manhã, 10 para as 6 da manhã, na realidade, o pessoal me chamou lá em casa, que tinha um corpo aqui. O pessoal estava saindo levar a criança para o colégio e ir trabalhar, localizaram o corpo. Aí me acionaram lá em casa. Nesse momento, acionei a 26ª SICOM, pedi para o pessoal do dia acionar o IML e a perícia. Em seguida, a gente isolou a outra área e ficamos esperando o pessoal chegar. De acordo com os moradores, essa é a primeira vez que acontece um caso de desova aqui na área. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Bruno Fonseca para o Boletim em Tempo. Obrigada, Bruno. A Polícia Federal apreendeu 35 quilos de drogas em embarcação no interior do estado. E na capital, empresa de máquinas de bebidas implanta a primeira fábrica. Vamos ao nosso resumo de notícias. E na manhã dessa quinta-feira, cerca de 35 quilos de cocaína foram apreendidos em uma embarcação no Rio Solimões por agentes federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. A droga vinha de Fonte Boa, no Alto Solimões, e era transportada em três malas com destino a Manaus. Três homens foram presos. Um deles apresentou o documento falso. Segundo a Polícia Federal, ele já respondia por crime de tráfico e era foragido do sistema prisional. E na tarde de ontem, dois homens foram executados e uma mulher baleada. O crime foi no Balneário do Pará, no quilômetro 10 do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. De acordo com testemunhas, cinco homens são suspeitos dos assassinatos e foram vistos jogando bola por frequentadores do balneário. Uma das vítimas, a cozinheira Maria Alzenira Rocha, foi baleada com um tiro na cabeça, mas foi socorrida e levada ao pronto-socorro João Lúcio. O caso dela é grave. Para a polícia, o crime pode ter sido vingança. Trinta projetos industriais foram aprovados durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, CODAN. Os investimentos chegam a mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Um deles é a implantação da empresa Whirlpool Latin America, que deve produzir na capital amazonense uma máquina completa de diversas bebidas. O investimento para a produção da máquina é da ordem de 27 milhões de reais, com mão de obra de 105 trabalhadores. E no último dia de campanhas eleitorais para o segundo turno das eleições suplementares no Amazonas, os trabalhos continuam. O repórter Alisson Mota mostra como foi o transporte das urnas. Olá, bom dia. Os preparativos para o segundo turno das eleições suplementares de 2017 estão a todo vapor. Nossa equipe de reportagem está aqui no Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. E ainda há pouco começaram a sair os ônibus que levam as urnas eletrônicas para as diversas zonas eleitorais da cidade. O trabalho por aqui começou cedo, por volta das 7h30 da manhã, já tinha ônibus saído, algumas vãs também foram alugadas para auxiliar nesse transporte das urnas. Mas olha só, para esse segundo turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral não teve muito trabalho. Isso porque as urnas que vão ser utilizadas nesse domingo de votação são as mesmas que foram utilizadas no primeiro turno das eleições. Portanto, a movimentação aqui deve se estender somente pela parte da manhã. Maiores informações você acompanha às 18h20 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Alisson. E, em presidente Figueiredo, membros da comitiva de Guiné-Bissau acompanharam a chegada das urnas eletrônicas. O objetivo é levar a tecnologia brasileira ao país africano. A comitiva africana esteve em presidente Figueiredo para verificar o processo eleitoral no Brasil. Olhares atentos a cada explicação sobre como funciona a biometria. O nosso sistema eleitoral do Brasil está sendo utilizado já por outros países, por outras comissões eleitorais. Isso é gratificante para nós, que é um trabalho desenvolvido com um trabalho bastante dificultoso devido à logística do interior do Amazonas, mas que está sendo bem reconhecido em outros países e outros estados. Outro ponto que vai ser acompanhado é o transporte das urnas eletrônicas da capital até o interior. Um dos representantes da comitiva ressaltou a importância da visita ao Brasil. Em Guiné, nós consideramos que o processo eleitoral brasileiro é o melhor do mundo em termos de segurança, fiabilidade e credibilidade. Então, foi nessa base que, no quadro daquele protocolo de cooperação firmado, para que possamos viver da experiência do processo eleitoral brasileiro. As eleições suplementares serão no próximo domingo. Por isso, a comitiva escolheu o estado do Amazonas para fazer a visita técnica. Já que em Guiné-Bissau, o voto ainda é através da cédula de papel. As trocas de informações, de conhecimentos, sem dúvida, vai permitir para que Guiné-Bissau também possa, pelo menos, subir o seu grau de confiança, de segurança e de credibilidade do seu processo eleitoral. De presidente Figueiredo, o grupo segue para Tabatinga. E ainda em presidente Figueiredo, o município se prepara para o segundo turno das eleições suplementares. O repórter Jackson Salvaterra traz as informações. Jackson. Aqui em presidente Figueiredo, 6.595 eleitores deixaram de ir às urnas. A abstenção chegou a 30,7% do eleitorado e foi considerada uma eleição tranquila. O TRE pretende adotar o mesmo esquema do primeiro turno neste segundo turno. A segurança ficará por conta das polícias federal, polícia civil, militar, além da guarda municipal. Vale ressaltar que a cidade é cortada por uma rodovia federal. E isso faz com que a Polícia Rodoviária Federal intensifique ainda mais as fiscalizações ao longo da BR-174. As urnas só começarão a ser transportadas para a zona rural neste sábado. O TRE disponibilizou transporte aos eleitores que moram na zona rural e votam aqui na sede do município. 320 pessoas, entre mesários e assistentes, vão trabalhar neste segundo turno. Jackson Salva Terra, de presidente Figueiredo, TV em Tempo, eleições suplementares 2017. Denúncias de irregularidades no transporte coletivo agora podem ser feitas pelo WhatsApp. O novo canal de comunicação com a SMTU começou a funcionar há dois dias e já recebeu mais de 100 reclamações. Quem precisa andar de ônibus todos os dias enfrenta a demora e também a superlotação. Mas essas não são as únicas reclamações. Para esse caso, seja agressor dentro do ônibus, motoristas, cobradores. Às vezes, agora, como nós pagamos e não precisamos de 5 centavos, se você não levar 5 centavos na bolsa, você não passa. Você não tem direito de usar o ônibus. Ou a pessoa manda você descer, ou às vezes tem uns que deixam você aqui no terminal, ou outros mandam você descer. Muitas vezes eles são ignorantes, são coisas que não respeitam os passageiros, então deveriam ser multados, uma penalidade. E para tentar mudar um pouco essa situação, o Serviço de Atendimento Comunitário da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, começou a usar o WhatsApp para receber denúncias da população. Ele pode, inclusive, fotografar o veículo, enviar para nós a foto, ele pode produzir um vídeo e também enviar o saque da SMTU. Então, o nosso objetivo é, no caso, oferecer ferramentas que possam melhorar a nossa interação com a comunidade usuária e transporte coletivo. O atendimento pelo WhatsApp é para tentar facilitar a comunicação entre os passageiros e a SMTU. Através da ferramenta, quem anda de ônibus todos os dias vai poder fazer denúncias e até dar sugestões sobre o transporte coletivo. Mas a nova forma de receber denúncias divide opiniões. No WhatsApp é rapidinho você ter comunicação diretamente com eles, né? Eu acredito que vai dar certo sim. Vai ser a palavra do cobrador e do motorista contra aquela pessoa. Em dois dias de funcionamento, 178 denúncias foram feitas. O número para entrar em contato pela ferramenta é 98802-3504. E a saga das guerreiras da Amazônia continua nas quadras. O time do Iranduba se classificou para a final da Copa Brasil de Futsal. As meninas treinam para enfrentar o Leoas da Serra de Santa Catarina. Concentração, dois toques na bola e gol. Um time de velocidade e força. Assim o Iranduba é reconhecido no futsal. Foi com essa bola um pouco menor que a de futebol de campo que as meninas encontraram outra forma de mostrar o talento do Hulk da Amazônia. Elas passaram por vários adversários fortes na Copa Brasil de Futsal. E agora se preparam para a primeira partida da final da competição. Tudo isso em dois anos jogando nas quadras. E apesar do pouco tempo na modalidade, a camisa 7 da equipe garante. O nível apresentado nas quadras é o mesmo dos gramados. Lógico que a gente não volta no mesmo pique que estava antes. Mas aí a gente voltou agora e está começando tudo de novo. E dá canelite e dá um monte de coisa. Mas isso é normal, né? Eu como faz tempo no futsal eu estou acostumada. No ano passado nós fomos campeão do Jubis. Jogando com elas no futsal. Esse ano nós já fomos campeão amazonense. Então as meninas já estão bem adaptadas nessa transição de campo para o Pacuado. No treino as meninas focaram nas finalizações dentro da pequena área. Elas vão enfrentar o Leoas da Serra de Santa Catarina. O primeiro duelo vai ser aqui em Manaus. A gente vai fazer o dever de casa. Vai tentar brigar pela vitória em casa. E aí o jogo lá na casa delas é diferente. O Iranduba se classificou depois de eliminar nos pênaltis o Unifor do Ceará. Por isso a ala do time Laura está confiante para a final. Como a gente já tem uma base de futsal, então fica simples para a gente. Com os treinos a gente vai adaptando e com isso a gente vai melhorando para conseguir levar, trazer esse título para o Manaus. O primeiro jogo da semifinal contra o rival catarinense é no dia 1º de setembro no ginásio poliesportivo do Amazonas. Mas para esta partida o Iranduba pode ter um importante desfalque. É que a artilheira da competição Monalisa foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 e se apresenta no dia 28. Por isso o Hulk vai tentar a liberação junto à CBF. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.